E aí seus lixuros, tá todo mundo falando que o Bitcoin morreu depois dessa quebradeira geral aí do escândalo da FTX Mas eu vim falar pra vocês isso aí que é tudo mentira, Bitcoin não morreu, o que morreu foram essas shitcoins Esse monte de lixo de token inútil que criaram aí, estão criando aí desde 2018 Esse monte de porcaria que não serve pra, nem meu token serve pra nada porque ninguém se interessou É um projeto que fracassou, mas tá lá, que eu vou deixar ali pra quem tiver comprado meu token possa vender Porque lá pra 2024 eu vou finalizar esse projeto, morreu, acabou Vocês só se interessam por golpe, por porcaria, por gente que promete milhões pra você, então vocês se ferraram Tem canalzinho aí no YouTube que só fica oferecendo lixo, é lua, token de energia, token de soja, token de boi Token de mendigo, token de açaí, token de tudo mentira, tudo migué pra pegar o dinheiro de vocês, ó Tudo blá blá blá, tudo fumaça, Bitcoin não morreu, nunca vai morrer, tá Ele é uma tecnologia revolucionária aí pra você ter proteção contra bloqueios do governo contra o direito Tá vindo aí, ó, tá vindo o real digital, isso daí vai ser uma algema na sua mão O real digital vai acabar com a liberdade financeira de todo mundo, que vai ser o dinheiro que vai ter validade Se o governo quiser bloquear a sua carteira lá de real digital, ele vai bloquear a hora que ele quiser Se ele quiser falar que seu dinheiro, o salário que você recebeu dia 5 é válido só até o dia 30 E se você não gastar, você vai ter aquele saldo zerado na sua conta, o governo vai conseguir fazer isso Com o Bitcoin ninguém vai conseguir roubar de você, você coloca uma arma na sua cabeça e toma a sua ledger, a sua carteira digital Então é isso, o Bitcoin não morreu aí, tá todo mundo falando isso, o que morreu foi esse monte de shitcoin lixoso aí Moeda de cachorrinho, moeda de macaco, fag token, cadê fag token, cadê shiba inu, cadê baby dogecoin, faliu tudo, cat girl, tudo lixo Vocês ficam seguindo esses youtubers, mequetrefe aí, que tipo, tinha um que tava empurrando esses tempos aí Era aquele, que tava empurrando aquela moeda clone do Bitcoin Cash O Bitcoin Cash, moeda lixo falida, chegou a custar quase 4 mil reais e hoje não vale nada Tava valendo nem 200 conto e o e-cash era uma cópia, um ctrl-c, ctrl-v do Bitcoin Cash Falando que explodi e o pessoal caindo, comprando essa porcaria aí de tonelada Vocês se lascaram, token é fumaça Igual a central pirata hoje lá, o menino falando dos tokens de futebol Aquilo é mó porcaria, eu lembro quando lançou o token do Corinthians, o negócio custou 70 reais No primeiro dia, 3 dias depois tava 3 reais Token de futebol, time de futebol, tudo porcariada Token, shitcoin não é pra você ficar roldando a longo prazo É pra você fazer trade Pega ali no hypezinho, pega ali na hora que lançou aquela merda E depois vende no hype, já era, virou fumaça Quem fica roldando isso aí vai ficar com um monte de porcaria na carteira Que não vale nada, vale nada Aí eu falo pra vocês que vocês estavam roldando esse monte de lixo aí Desde 2018 Cadê FagToken? Cadê Baby Dogecoin? Cadê Shiba Inu? Cadê Catgirl? Cadê Pancake, Cake Swap? Derreteu, tudo lixo Sai dessas shitcoin, para de ficar dando dinheiro pros outros Isso aí, shitcoin, token não é pra fazer rold de longo prazo É pra fazer trade, você pega, aprende de uma vez Pega ali no lançamento, vende no hype, já era, acabou Cadê o Ibix que nunca mais voltou pra aqueles patamares lá de 2,70 4 reais, lixo, XRP, lixo Solana, lixo, morreu FTX, lixo Fenton, cadê a Fenton? Morreu, já era, virou lixo Sushi Swap, cadê a Sushi? Virou lixo também E é isso aí, Bitcoin não morreu O que morreu foram as shitcoins, as lixocões As merdacões, as cococões, esgotocões Que não servem pra nada Quem tem Bitcoin aí, tá bem Agora até Ethereum é um lixo também Ethereum é uma linguagem de programação caríssima Pra você ficar brincando lá, mexendo É outro que vai ter um final trágico Muita gente Muito projeto Muita gente vai pro buraco junto com Ethereum O Ethereum não vale nada também Criptomoeda, Bitcoin acabou só Ponto final E aí, vocês compraram muito Shiba Inu? Estão com muita tranqueira morta lá na sua carteira Na sua wallet, cadê? Fala aí pra gente Seus Shiba Inu Seus Baby Dogecoin Seus Catgirl Seus Fag Tokens Subiram Cadê? Vocês estão ricos com essas porcaria? Não, vocês perderam dinheiro É isso aí pessoal Não deixa o Bitcoin morrer Bitcoin é pra te proteger Quanto é pra te faria E é isso E não caiu nessas Nessas mentiraiadas aí da mídia Falando que Bitcoin morreu Criptomoeda morreu Morreu nada Bitcoin tá aí pra sempre E já revoluciona Que a gente é burro Vocês são burros Vocês só querem Vocês só enxergam o Bitcoin Pra fazer trade O Bitcoin não é pra isso O Bitcoin Na hora que tiver um hecatombe Financeiro mundial Aí que o governo Confiscar tudo Lembrem-se do Collor O Collor confiscou a poupança De todo mundo aqui Lá no final dos anos 80 Vocês não sabem O perrengue que foi isso aí Eu sei porque meus pais Tavam com dinheiro Tavam vendo dinheiro da poupança Os dois empregados Eles se lascaram Por pouco a gente Não passou fome aqui E é isso aí Bitcoin não é Pra ficar rico Não é pra sustentar Bitcoin é pra se proteger Fica a dica aí E me adiciona lá no Xbox Homero Henry Tchau 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 Obrigado.